Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita. Lei número nove mil quinhentos e quatro de mil novecentos e noventa e sete. Chegou a hora do Senado mudar. Fádio Farage, Senado quarenta e quatro quatro. Quarenta e quatro quatro. Um dos maiores problemas do DF é a saúde. Quando tem hospital, não tem médico. Quando tem médico, não tem remédio. No Senado Federal, vou buscar recursos para que o governo de Eliana Pedrosa mude esse cenário. Com Eliana no governo e eu no Senado, a saúde do DF vai sair da UTI. Os hospitais serão criados, reformados e os profissionais de saúde serão valorizados. Juntos, vamos mudar a saúde no DF. Juiz Everardo, Senador, três três três. Para a governadora, noventa, Eliana Pedrosa, vice Alírio Neto. Coligação Juntos de Você, Prós-PTB, PHS, Patriota, PMN, PTC e PMB. Isalci, quatro cinco seis. O senador que Brasília precisa. Olá, meu povo querido do DF. Os projetos de Isalci, na área da educação, mudaram a vida de milhares de pessoas. Ouçam o testemunho de Maria Angélica Machado, subtenente da PM do DF. Vantuiu Santana e Maria Conceição de Oliveira, professora. Graças ao projeto do deputado Isalci Lucas, meus dois filhos puderam estudar em uma das melhores escolas de Brasília. O cheque de educação permitiu que os dois concluíssem o segundo grau e entrassem imediatamente na UNP. DF de tal que era criança, era adolescente, idoso, que fazia um curso de informática totalmente gratuito. Através de uma amiga, eu fiquei sabendo da bolsa universitária do deputado Isalci. Então eu entrei na faculdade aos quarenta anos e, graças a Deus, deu tudo certo. Isalci! Esses são exemplos de inclusão social de milhares de jovens, adultos e idosos. Infelizmente, o atual governo do DF desprezou esses projetos e vem maltratando a nossa educação. De dois mil e quinze a dois mil e dezessete, a educação do DF ficou abaixo da meta de qualidade. Assim como na Câmara, no Senado eu quero continuar lutando com todas as minhas forças pela melhoria da nossa educação. Quatro, cinco, seis. Isalci, senador. Coligação, coragem e respeito pelo povo. PSDB, DN, PR, DC. Eu sou Paulo Roque, senador trezentos. Eu sou Paulo Roque. Amigo trabalhador, eles vão voltar com a reforma da Previdência. Vote em quem vai te defender no Senado. Chico Santana, quinhentos e um. Vote Robson, um meia zero. Qual o nome do candidato ao Senado que mais vai trabalhar por você? O nome é complicado. O Asni, com W, Vazni. Vazni, o Asni, é o Asni. Eu sempre falei o Vasni, mas tem gente que fala diferente. Bom, se é com W, é o Asni. Você pode falar como quiser. O importante é fazer. O Asni, a diferença entre falar e fazer. Senador, um, três, um. De Curitiba, Lula enviou uma carta ao povo do Distrito Federal. Querido Marcelo Neves, é gratificante ter você como candidato ao Senado. Caráter e dignidade não se compram. Ou temos ou não temos. E você tem as duas coisas que mais importam neste momento. Caráter e dignidade. Um abraço, Luiz Inácio Lula da Silva. Marcelo Neves, o senador do Lula. Fernando Marques tem consciência de que o dinheiro do contribuinte precisa ser valorizado. E no Senado, vai fiscalizar de perto. Fiquei muitas vezes indignado com o descaso de alguns políticos, com a administração do dinheiro público. Como se fosse o dinheiro deles. E não é. É dinheiro de impostos. Eu, você, todos nós pagamos essa conta. Dinheiro tem que ser bem gasto. Gasto com a nossa gente. No Senado, serei implacável nessa luta. Como ser fiscal. Vote sete, sete, sete. Olá, eu sou o Cristóvão e há anos dedico minha vida pública para alertar sobre os riscos da tragédia educacional que vivemos. Com projetos, ações e leis, tento evitar o desastre e construir um futuro para o nosso país. A escola é o lugar onde se constrói o futuro de cada pessoa e do país inteiro. O Senado é o melhor lugar para continuar lutando pelo futuro do Brasil. Eu não vou desistir. Senador, é Cristóvão. A gente conhece, a gente confia. Coligação Unidos pelo DF, PPS, Podemos, PRB, PSC, PSD e Solidariedade. É Cristóvão, dois, três, três. É Leila, do volei, quatro, zero, oito. Leila, qual é a sacada para ser uma boa senadora? Olha, no esporte eu aprendi que não existe jeitinho para estar entre os melhores. Não existe atalho para excelência. Sem comprometimento, responsabilidade, não tem vitória. Como atleta, eu defendi o meu país mundo afora. E até hoje, levo esses valores para todas as áreas da minha vida. O Senado não será diferente. É Leila, quatro, zero, oito. É esticulente. Você sabia que a corrupção desvia duzentos bilhões por ano dos recursos que deveriam chegar à saúde, à educação, à segurança, à melhoria da qualidade do serviço? Eu combato a corrupção há quase trinta anos como promotor de justiça e parlamentar. E agora quero empregar essa experiência no Senado para fazer o dinheiro dos impostos que você paga voltar em forma de qualidade de vida. Para isso, eu preciso do seu voto. É Chico Leite, é cento e oitenta. Esse ano você vai votar em dois senadores. Vote Chico Leite, cento e oitenta. E vote Leila do volei, quatrocentos e oito. Brasília de mãos limpas. No programa de hoje, o candidato ao Senado, Hélio Queiroz, falará um pouco sobre os seus princípios. Você sabia que Hélio Queiroz abrirá mão de vários benefícios do cargo de senador para investir em melhorias para a comunidade? Para entrar na política, a primeira mudança a ser feita é a mudança de princípios. Aquela dentro da gente. E para isso, abrirei mão de gabinete de luxo. Terei sim um gabinete técnico, acessível às pessoas. Estarei nas RAs. O meu gabinete será um ônibus itinerante. Lá, eu atenderei as pessoas para saber o que elas verdadeiramente necessitam. Estarei abrindo mão de carros de luxo, de motorista, segurança, combustível. Senador tem que andar no seu próprio carro. Não se pode mais admitir um senador com tanto luxo, enquanto a população anda em ombros caóticos, caindo aos pedaços. Isso tem que mudar. E nisso, eu acredito. Para senador, vote Hélio Queiroz. Vote cento e onze. Ele é meu senador. Ele é nossa voz. Ele é meu senador. Ele é Hélio Queiroz. É nós, Queiroz. Uma nova esperança. PSL, dezessete. BBS com rosto, cinquenta e cinco. Mais emprego e educação. André Martins, vinte e três setecentos e ondas. Acredito na transformação pela educação. Cris, vinte e três quatrocentos. BBS. Coligação todos pelo DF, PSDB, DNDC. Sou Irene, vinte e sete zero zero um. Região Norte, a sua indignação é a minha indignação. A saúde merece respeito. Região Norte, chegou a nossa vez. Irene da Saúde, vinte e sete zero zero um. Eu sou Djavan, candidato a deputada distrital, vinte e cinco duzentos. Tenho como proposta melhorar o transporte coletivo de Brasília, retornando os micro-ônibus, saindo dos condomínios pelos corredores de transporte. Vote certo, Djavan, vinte e cinco duzentos. Lucinha da Saúde, número vinte e cinco, sete, sete, sete. Tenho atitude, decisão e ação para o trabalho. Eu faço, vou respeitar o seu voto. Lucinha da Saúde, vinte e cinco, sete, sete, sete. Cleison Duval, quarenta e cinco, três, quatro, cinco, distrital. Engenheiro agrônomo trabalhando para o fortalecimento agrícola do país há vinte e nove anos. Campo e cidade rumo ao desenvolvimento sustentável. Quarenta e cinco, três, quatro, cinco, Cleison Duval. Sou Júnior Almeida, quarenta e cinco, um, dois, três. Lutei desde dois mil e quinze contra as derrubadas ilegais do Distrito Federal. Em dois mil e dezenove iremos extinguir de vez a Terra Cap e a Gevis do Distrito Federal. Júnior Almeida, quarenta e cinco, um, dois, três. Sou o pastor Daniel de Castro, um defensor da família tradicional. Diga não a ideologia de gênero e ao aborto. Vote distrital vinte e um, dois, três. Para governador, roço cinquenta e cinco. Sou o PSC vinte. Avante setenta. Renovação de verdade tem número e começa com setenta. PP, sou pai, pastor e advogado, por um DF melhor e leis mais justas, Daniel Gino, onze e meia onze. Sou Eliane Assênio, também conhecida como Eliane do Conselho Tutelar. Tudo pelo social, para distrital onze sete onze. Olá, você me conhece, Daniel Matos, onze e um, três, três, pela justiça social. O esporte transforma vidas. Compre essa ideia, vote Fabiana Lacerda, onze zero zero quatro. Desculpa aí, mas chega de política mais ou menos. Daniel Reis, distrital onze, um, nove, um. Vote consciente, Glaucia Simões, para deputada distrital. Onze zero treze, educação é a mudança. Partido Progressista. Para mudar, renovar, inovar. Ilka Teodoro, cinquenta, quatro, quatro, dois. Sérgio Andrade, renovação e representatividade, trinta e um, nove, nove, nove. Não joga seu voto no lixo. Sônia Lima, três, um, dois, dois, dois. Olá, eu sou Amazônica Brasil, Juntos por uma Brasília Justa e Democrática, vote noventa zero zero nove. Sou Antônio do Livro, Educação e Cultura, para distrital noventa, noventa, meia dúzia. Edson, dezesseis, um, meia um. Como professor e idealizador do Ocúpio Lago e funcionário do BB, trabalho há anos pela nossa cidade. Aceite esse desafio. Em dois mil e oito, tive pulso firme na maior crise política do DF, a Caixa de Pandora. Afastei e casei políticos acusados de corrupção. Sou Patrício, doze cento e noventa. Sou moradora de Ceilândia, represento os movimentos sociais e vou lutar por você, desempregado. E para melhorar a qualidade de vida dos idosos. Vote doze cento e onze. Sustentabilidade e trabalho. Unidos pelo DF três, solidariedade e PRB. Sou Maria Sônia, de líder comunitário, moro em Brasília, quarenta e cinco anos, estou aqui pra fazer a diferença. Vote em mim, sete, sete, um, meia sete. Vou governador. Sou professor Juquinha, cento e treinta e três, unidos pelo esporte. Os. Sou Ana Luíza, gente que cuida de gente. Vote dez, um, um, um. Sou Adriana Pederneiras, candidata a deputada distrital. Meu número é dez, três, três, três. Para melhorar a política, vote em candidatos e candidatas comprometidos com a justiça social e a eva uma política. Por isso, vote treze, vote PT. Uma mulher não foge à luta. Alete Sampaio, treze, treze e um, lula presidente. Olá, sou Chico Vigilante, deputado distrital, treze e cem, conto com o seu voto para continuar essa luta. Magela agora é distrital, treze, um, dois, três. Sou Policarpo, sou distrital, treze, dois, dois, dois. Me dê o seu voto de confiança. Ricardo Valle, treze, zero, treze, de novo com você. Rodrigo Brito é meu distrital, treze, zero, zero, um. Professora Liceuda, da Cresce Universidade Pública, treze, nove, treze. Um dez melhor e com bater o golpe. Érico, treze mil e fora Temer. Helen Frida, treze e cento e oitenta, abraços na luta. Pelo direito de existir, ser feliz e ser mulher. Telma, treze, zero, setenta. Colula pela inclusão social e combate ao racismo, viridiano, treze, zero, vinte e um. Doutor Santiago, treze, um, dois, dois. Olá, eu sou Murilo Grossi, eu sou Michel Magini. Deputados Distritais, PR. Meu nome é Cris da Saúde, vinte e dois, vinte e dois, um. A saúde do DF está em queda livre. Dignidade é o mínimo que deve ser oferecido no atendimento público hospitalar à população. Juntos vamos lutar para um serviço mais humano a todos. Dia sete de outubro, Cris da Saúde, vinte e dois, vinte e dois, um. Sou pastor Jorge Bombeiro, vinte e dois, cento e vinte e cinco. Brasília tem pressa na segurança, na saúde e na educação. Eu sou a diferença na Câmara. Pastor Jorge Bombeiro, vinte e dois, cento e vinte e cinco. Deputados Distritais, PR. Pela gestão pública participativa e transparente na Câmara Legislativa. O nosso mandato é do povo e o nosso gabinete é na rua. Meia cinco, zero, meia cinco. Brasília justa e de mãos limpas. PC do B, Rede. Richard da Saúde, trinta e cinco, zero, trinta e cinco. MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Sou Raimundo Ribeiro, advogado da União Aposentada e professor universitário. Fui o primeiro secretário de Justiça no DF. Representei por duas vezes os brasileiros na Câmara. Defendo a advocacia, a educação, a saúde pública e a regularização dos condomínios. Conto com o seu voto para continuar sendo a sua voz. Raimundo Ribeiro, um, cinco, seis, sete, oito. Vou fiscalizar as contas públicas e a gestão do executivo. Fernando Vasconcelos, quinze, zero, vinte e um. Mudar para renovar. O mal político não vê pessoas e suas necessidades. E sim votos. Para melhorar o que está ruim, vote Francisco Coquim, quinze, zero, dezoito, seu distrital. Sou católico, contador, administrador, contra o aborto. Sou Zenon Luiz, quinze, cinco, meia, sete. Peço o seu voto. Peço licença para entrar na sua casa. Lutarei pela criação da hospital do idoso. Para a deputada distrital, Vinólia, Portugal, quinze, um, dois, sete. É nossa responsabilidade trazer renovação para a política. Vamos lutar por um futuro melhor. Por mais dignidade, vote Cadija, quinze, zero, quinze. Movimento Democrático Brasileiro. Unidos pelo DF dois, PSD e Podemos. Quero criar políticas públicas para inclusão social de todos os jovens e estudantes do DF. Vote Antônio Carlos, dezenove, dois, cinco, meia. Origem humilde, servidora pública, vinte e quatro anos. Conheça a máquina e estou pronta para a mudança. Quer renovar? Vote Deus a Capuchinho, dezenove, zero, dezoito. Sou Dilson Rosa. Para uma gestão participativa, meu mandato terá as portas abertas para você. Vote dezenove, quatrocentos. Na criança está o futuro do Brasil. Gilson Araúz, dezenove, dois, três, quatro. A mudança chegou. Quero ser o seu deputado distrital. Ozeal Pais, dezenove, zero, zero, sete. Vote nos deputados distritais. Ficha limpa. Nosso número começa com quarenta e quatro. Olá, sou o professor Jordênes. Educação como solução. Educação integral para as crianças da creche ao ensino fundamental. Professor Jordênes, quatorze, quatro, cinco, seis. Muitos de vocês, como eu, fomos reféns da saúde. Chega, basta. Eu quero ser a sua voz. Edson Rabelo, quatorze, cento e dez. Sou Jaqueline Silva, quatorze, novecentos. Moradora de Cidade Satélite. Vamos juntos pelo DF Melhor. Para a deputada distrital, Jaqueline Silva, quatorze, novecentos. Alessandra Gomes, trinta e três, 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 três. Ailton Miranda, trinta e seis, cento e onze. Igor Tokarski, quarenta, trezentos. Vou trabalhar para desburocratizar e simplificar a vida das pessoas. Mais oportunidades, mais emprego e renda para as famílias e para os jovens. Pense grande. Vote Igor Tokarski, quarenta, trezentos. Raíssa Rossiter, quarenta, oito, oito, oito. Sou candidata distrital pela primeira vez. Defendo os direitos das mulheres, o empreendedorismo e a inovação na política. Para uma vida melhor na nossa cidade, vote Raíssa Rossiter, quarenta, oito, oito, oito. Vote nos candidatos do Partido Socialista Brasileiro para deputado distrital. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuita. Não anule o voto. Não vote em branco. Decida. Quarenta e quatro e general Paulo Chagas, governador. Rádio noventa, Eliana, Alírio e você, juntos por um novo DF. Olá Ceilândia, Samabaia, Gama, olá Distrito Federal. Olá Alírio e a todos que ouvem esse programa. Eu sou o Alírio e hoje Eliana e eu vamos falar sobre saúde com os nossos ouvintes. Alô, quem fala? Oi, aqui é a Janaína da Samabaia e eu quero saber como vocês vão fazer para acabar com o caos da saúde. Oi Janaína, você pode confiar. Vamos zerar as filas de cirurgias e agilizar a realização de exames. Nós garantiremos o atendimento médico e depois, quando tudo estiver funcionando, vamos construir o Hospital do Câncer e o Hospital da Mulher. Eu, como mãe, assumo esse compromisso com você. Coligação Juntos de Você, PROS, PTB, PHS, Patriota, TMN, PTC e PMB. Programa da coligação Coragem e Respeito pelo Povo. DEM, PSDB, DC e PR. A violência me assusta, mais ainda, a violência contra a mulher. Nossos direitos são ignorados, falta respeito a quem somos, em casa, no trabalho, na sociedade. Nós, mulheres, precisamos ser prioridade para os nossos governantes. Fiquem atentas, votem em quem respeita o povo. Praga sempre teve essa preocupação. É dele leis importantes de proteção aos direitos da mulher. Sou autor da lei do feminicídio, que torna mais grave o assassinato de mulheres. Sou autor da lei da licença maternidade para mãe adotiva, que permite que uma mulher, ao adotar uma criança, tenha a sua licença maternidade para ela poder se adaptar à criança. E sou também autor da lei da paternidade presumida. Uma mulher, ao engravidar, ela vai lá reclamar a paternidade para o homem e o homem diz que não, eu não sou o pai. Agora, a minha lei diz o seguinte, se ele se recusar a fazer o exame de DNA, o juiz parte da presunção que ele é o pai e manda registrar. Como governador, Fraga vai fazer muito mais por nós. Porque ele é o homem que vai renovar Brasília. Antigamente, nós votamos no Roriz, porque a gente acreditava, né? Que Roriz ia seguir o Juscelino. E agora vem o Fraga, no mesmo caminho de Roriz. Ele é um cara trabalhador, é honesto, é guerreiro, gosta de lutar pelas pessoas. Tudo que ele vai fazer, ele faz com honestidade. Eu voto o Fraga, vinte e cinco, na cabeça. Já ganhou. Coligação, coragem e respeito pelo povo. Tem PSDB, DC e PR. Fraga governador. Meu nome é Alexandre Guerra, sou candidato ao governo e meu número é trinta. Venha, sem medo de mudar, vote cinquenta. Fátima Souza, governadora. Elas por nós, sem medo de mudar o BF. Para governador, vote Guilhem, dezesseis. Nascida para ser feliz, nossa cidade vai brilhar de novo. E é por isso que eu chamo o meu povo. Chegou a hora de fazer mudar. A situação da saúde no DF está um caos. Escreva e cole na geladeira. São meus compromissos para você lembrar todos os dias. Vou resolver essa bagunça. Como? Veja só. Vou colocar equipes de saúde da família em cem por cento do DF. E essas equipes vão ter para onde encaminhar os pacientes. São as clínicas do povo, que criarei nas sete regiões de saúde. Terão exames e médicos especialistas como pediatras e ginecologistas. E as equipes de saúde da família vão contar com o apoio do Alô Saúde. Um serviço de escuta e encaminhamento do cidadão que pode evitar a ida desnecessária aos postos e hospitais. Eu sou Júlio Miragaia. E com o seu voto, serei o novo governador para resolver a saúde no DF. Pega essa estrela que o céu ilumina. Que a vontade de lutar é forte. Me dá tua mão e vamos trabalhar. Júlio Miragaia, governador. Nós estamos aqui porque nós precisamos de trabalho, sustentar nossa família, entendeu? Porque senão nós vamos ser despejados de nossas casas e vamos morar na rua, como tem muitos aqui morando na rua. De 2014 pra cá, o desemprego no DF cresceu assustadoramente. São mais de 300 mil pessoas sem emprego, sem sustento e sem esperança. Já passou da hora de mudarmos essa história. Geração de emprego e renda será prioridade absoluta no meu governo. Uma das nossas primeiras medidas será o acesso a linhas de financiamento do BRB pelas micro e pequenas empresas e empreendedores individuais. Vamos simplificar licenças e alvaragem de funcionamento. Mas não é só isso. Vamos desenvolver diversos setores, do rural ao industrial. Investindo em capacitação profissional, aproveitando o que cada cidade do DF tem de melhor. Vamos fazer parcerias com o governo federal, governo de Goiás e Minas Gerais, para gerar empregos, não só no DF, mas em toda a nossa região. Investir em oportunidades de emprego para você é nosso objetivo. Com seu voto, eu vou fazer. Unidos pelo DF, PSD, PRB, Podemos, PPS, PSC e Solidariedade. Olá, eu sou Mônica Nobrega e estou aqui de novo com ele, o governador Rolemberg. Olá, minha gente. Tudo bem, governador, chegou uma pergunta importante. Do Roberto Gomes, lá do Lago Norte. Ele pergunta sobre o Instituto Hospital de Base. Roberto, vai muito bem. Para você ter uma ideia, o Instituto Hospital de Base começou a funcionar no dia primeiro de janeiro. Tinha um cento e sete leitos fechados. Esses cento e sete leitos foram reabertos. São seis salas de cirurgia funcionando. Hoje tem doze salas de cirurgia funcionando. Para você ter uma ideia, em dezembro do ano passado, o último mês do antigo modelo do Hospital de Base, foram feitas quinhentas e trinta e uma cirurgias. Nesse mês de agosto, foram realizadas novecentas e dezoito cirurgias. Uau. E tem uma notícia maravilhosa. Nós zeramos, na semana passada, a fila da radioterapia. Chegamos a ter mil e trezentas pessoas nessa fila. Olha que coisa maravilhosa. Saúde é prioridade. O senhor vai levar essas mudanças para outros lugares? Ah, tem que levar, né, Mônica? Temos que levar um projeto vitorioso. Para o HMIB, para o Hospital Regional de Itaguatinga, Hospital da Ceilândia e outros hospitais em outras cidades. Vai ser bom para todo mundo. Vai ser bom e o melhor virá. Manda sua pergunta aqui para o nosso zap. Nove oito quatro dois oito quarenta quarenta. Saúde, minha gente. E não esqueça, hein, quarenta. Quarenta. Bacilha de mãos limpas. PSB, PDT, PV, PCdoB, Rede. Começa agora o programa do governador que vai fazer a diferença. Eu tenho uma história de vida bastante vitoriosa. Comecei na minha profissão, depois de retornar do Piauí, sem ter nada. E cheguei ao topo da minha carreira como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e diretor do Conselho Federal, que cuida da vida de mais de um milhão e cem mil pessoas. Adquiri ao longo desse tempo experiência, programas de gestão, aprendi a realizar. E agora quero levar com muita honestidade tudo isso para o governo do Distrito Federal. Ibanez já sabe o que vai fazer para resolver o problema de moradia no DF. Nós temos que ter programas de moradia para as pessoas sem renda, com baixa renda e de média renda. Nós temos que retomar aqueles programas onde as pessoas têm acesso à sua moradia, mas sem o acesso à dívida. Eles vão pagar diante das suas condições. No meu governo não haverá loteamento de cargos, haverá projetos que serão da sociedade. Eu vou envolver a sociedade do Distrito Federal, vou envolver a população do Distrito Federal em todos os projetos que precisam ser efetivados aqui. Loteamento de cargos do governo não vai existir. O Distrito Federal precisa decolar, gerar emprego pra essa gente trabalhar. O nosso comandante é Ibanez, agora quinze chegou a nossa vez. Ibanez Governador, quinze. Pra fazer a diferença, avante PP, PSL, PPL e MDB. Termina aqui a propaganda eleitoral gratuita. em są ratamente? Em questão do Taça do Paulo. Rápido Preparência 273, plaster material... A coralho para esse tre итоге.